E já está sendo velado o corpo do jovem de 25 anos que foi morto hoje pela manhã no bairro São José, em Aracatuba. Esse é o segundo homicídio do ano registrado na cidade. O campo de futebol do bairro São José ficou interditado na manhã desta sexta-feira. O corpo de Cleverson de Melo da Silva, de 25 anos, foi encontrado por moradores que chamaram a polícia. A tia do rapaz estava em casa quando recebeu a notícia. Chegou um colega que já conhece a gente aqui, 4 anos que eu moro aqui, e chegou gritando lá, até pensei que era ele. Quando eu abri a porta, o Lagoinha está ali morto, no campo. Segundo ela, Cleverson era muito conhecido no bairro, mas desde a morte dos pais em 2015, começou a apresentar um comportamento mais agressivo. O homem já tinha passagem por desacato e tráfico de drogas. O menino trabalhador, só que se envolveu com as drogas, cachaça, vivia mais aqui nesse campo, tentei tirar ele. Quase todo dia eu vim aqui à procura dele, pedindo para ele. Ele fazia, tia, eu não vou fazer mais isso mais não, tia. Isso não é vida não. Aí eu levava ele para casa. Com dois dias ele voltava de novo. A área foi isolada para que a perícia chegasse para analisar o corpo. O campo de futebol do bairro São José é uma área muito conhecida pelos moradores. Só que alguns reclamam que não se trata apenas de uma área de lazer. Ele também é utilizado como uma área para utilização de drogas por algumas pessoas. E segundo a polícia, as informações preliminares dão conta de que se trata de execução. A denúncia hoje, da ocorrência em si, foi através do 90. Uma vez que o indivíduo foi encontrado aqui por populares com marcas de tiro, foi acionada a perícia no local e posteriormente vai ser feito o trabalho de investigação para tentar chegar na autoria do crime.